Olha só o que tá na minha mão, hã? Esta é a camisa da torcida oficial Pix Verde Amarelo. Nós temos visita, Dona Mari Verdam? Temos visita, vamos chegar um pouquinho mais pra cá. Diga, meu amigo, por favor, venha mais pra cá. Fala no microfone o seu nome, o bairro de onde você está vindo. Meu nome é Ricardo Faria, sou do bairro Jardim Dourados. Agora você quer saber por que o Ricardo tá aqui? Está representando... Ana Kelly? Ana Kelly Chaves. É quem? Minha esposa. Aê! Mari, a Ana Kelly foi a grande contemplada? Foi, lá do programa Manhã Show, do Beto Silva. A gente estava conversando aqui com o Ricardo nos bastidores e ele falou assim, ela trabalha como cozinheira e fica ligadinha no rádio. Então tá vendo, gente? A dica, fiquem ligadinhos no rádio, na TV, na nossa programação e participem do Pix Verde Amarelo. E ela autorizou você pegar o que então, sim? Autorizou. Falou, você pode ir lá? Confiança geral, né? Aí sim, hein, bicho? Aí sim, parabéns. Assim, mas eu queria lembrar que vai cair diretamente na conta da Ana Kelly, viu? Ai, ai, tá vendo? Mulher... Esse cara mandou... É isso que ela deixou você vir. Vamos abrir aqui pra gente ver? Vai torcer junto com o grupo RCN aí na nossa... Eu não vou ganhar uma camiseta dessa, não? Não. Ai, obrigado por você ser tão, assim, direta. Não. Nem pra me enganar, falar assim, sério, depois eu pego uma pra você lá. Não tem negócio de enganar aqui, entendeu? Ou é ou não é. Tão vendo, gente, como que é essa? Olha que... Olha aí, ó. Olha que bonita. Ah, então, é sua. Essa aqui é pra você. Toda sua. Dona torcida. Muito bonita, hein, pô? Muito obrigado, né? E, ó, às 14 horas, vai cair na conta da Ana Kelly os 500 reais aí por ela ser ouvinte a cita do manhã, show no programa do nosso amigo Beto Silva, foi sorteado. Vale a pena participar? Vale a pena sim, vale muito. E você, já tá participando? Agora eu vou começar a participar. Ah! Ó, Ana Kelly, se tiver nos ouvindo, ó, não compra presente pra ele não, tá vendo? Duvidou agora que vai querer participar, né? Mas é bom que você fale isso, realmente, porque muita gente, né, Mari? Isso, Israel. Ah, não, não vou ganhar, não vou ganhar, tá vendo, ó? E não é tarde, né, Israel? A promoção segue aí até no final do ano. Até o final da Copa. Até o final da Copa, isso mesmo. Então, se você não está participando ainda, pode participar. Ela falou o que vai fazer com o dinheiro? Pagar umas continhas, né? Dá pra pagar um talão de água, de luz, que a situação tá crítica, né? Então, ajuda e muito. Muito obrigado. Vamos fazer uma foto, Israel, antes? É, vamos fazer a foto aqui antes. Se você quiser abrir a camiseta, eu seguro aqui pra você. Vamos aqui, ó. Isso. Aí, campeão. Boa. Muito obrigada. Muito obrigado por confiar. Manda um abraço pra Ana Kery. Continue sendo ouvinte da Band FM, da Cultura e também do TVC Agora. Mari. Oi. É fácil participar? Com certeza, é muito fácil. Você pode participar mandando sua mensagem, sua nota de áudio ou até mesmo a sua selfie aí pra gente, viu? No 992-34-4539. Pode participar também comprando nas empresas participantes. Já, já nós vamos falar todas pra vocês. E também pela nossa live. Tem um link lá em cima. Arroba jpnews.com.br. Arroba cultura tvc. Muito bem, garota. No próximo bloco a gente vai saber da previsão do tempo. Será que a frente fria chega aqui em Três Lagos? Acho que chega. Vai? Acho que chega. Será? Tá.